Música 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 Tá banho, né? Música 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 Acho que tá evoluindo, daí logo depois que eu vi já começou a ter um pouquinho de contração e tal, mas bem espaçado assim, bem pouquinho Daí ontem quando eu fui no médico aí que ele tipo examinou e daí vamos estudar umas contrações mais fortes e daí de fato tá com o dedo aí tipo que ele já me deu um ciúme tipo um nervoso assim sabe Música 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 Olha o sufoco que a mamãe tá passando aí Música 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 Você vai sentir bastante dor, hein? Sim. Eu olhava pra ela, o que que eu vou fazer? Meu Deus! Eu tava dando conta sozinha. Você vai nessa? Vamos lá. Você vai sair daqui? Você vai sair daqui? Eu não soube de nada. Amém. 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 Estás aliviando um pouquinho? Um pouquinho. Amém. 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 Ah, eu tô plena aqui com essa analgesia aqui. Sim, tomei agora pouco, né? Quase 10 centímetros. Não, 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 não. Tá sentindo a corretora de baixo, sabe? Vamos ver aí para a Maria. Daqui a pouco tem um manto aí, vai ser promovida a irmã mais velha. Sim, sim, vai ajudar a cuidar, né filha? Ajudar com a calda... Tá medo? Uhum. Posso a roupa assim? Posso a roupa assim? Tá vendo? Força, força, força. Isso aí, vamos lá, vamos, 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 vamos. Que a gente está fazendo a garganta. Cá embaixo, bota o queixo no peito. Cá grava com a garganta. Tá contraindo ainda? Força, força. Vai para o coração. Passou, passou. Respira. Ai, meu Deus. Fica na próxima, tá? Fica bem. Fica na próxima. Para a TV aliviar tudo. Vai passar. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso, não para, não para. Vai, vai. Força, força. Isso. Não para, não para, não para. Isso. Vai, vai. Está vindo. Vai, vai. Está vindo? Isso. Vai, não para, não para, não para. Está vindo. Isso. Vai agora, vai, vai. não parei não parei ai não ai obrigada senhor obrigada senhor obrigada ai meu amor a mãe está aqui ai obrigada ai 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 vamos lá a gente conseguiu a gente conseguiu parabéns relax agora ai 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 doido colinha aqui você tá tá vou colocar a doura contigo ai mistura ai parecido ai 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 eu que ai 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 Que bom! Sim, sim, acho que isso vai ser calmo. Vai fazer uma selfie, filha. Olha que beijo, que beijo, que magasinho. Um beijo aí. Um beijo, um beijo, um beijo. Um abraço, filha. Isso, que coisa mais amada, viu? Que mamãe e papai fez pra você roupinha linda. O Mano é da Maria. Né? O Mano é da Maria. Ela faz o que ela quiser, né, filha? Saiu da barriga da mamãe. Saiu da barriga da mamãe. Ele estava aqui, dormindo aqui dentro. Agora ele está aqui, ó. Beleza. Adoro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto